Moretti fica a um passo da cadeia após erro terrível, saiba qual. Então fica até o final desse vídeo, e descubra como vai desenrolar essa história, e se gostar já deixa aquele like maroto e se inscreve no canal. Sem mais delongas, bora para o vídeo. Louco para intimidar Brisa, Moretti dará um passo em falso e se colocará em risco em travessia. Ele fará questão de dizer à lavadeira que sabe que ela tem um filho com o genro de guerra, e a protagonista entenderá isso como uma ameaça. Ela contará tudo a Ari, que tomará providências drásticas na novela das nove da Globo. O namorado de Chiara passará a investigar não só o próprio Moretti, como também a relação de Otto com o empresário. Brisa terá contado que eles trabalhavam juntos na empresa de Moretti. Com isso, a chance de o rapaz descobrir o aqueamento do sistema de licitações dos casarões maranhenses ficará ainda maior. Bastaria ele mencionar o envolvimento do ex-marido de Guida com um hacker e pronto. Guerra tiraria todas as conclusões e daria um jeito de colocar o rival na cadeia. A questão é que Otto também seria preso nesse caso. E por isso, ele ficará indignado quando a dançarina contou que procurou a Ari para tratar do assunto. Os pombinhos terão uma briga tão feia que a mulher devolverá o anel e romper o noivado. O hacker chora as pitangas para meio mundo, mas se recusará a entender a preocupação de Brisa como legítima. O comentário de Moretti, afinal, terá sido no mínimo bizarro. Ele soltará a bomba em cenas que irão ao ar nesta terça, dia 3, depois de encontrar os pombinhos no escritório de Stênio e acusar o ex-funcionário de ajudar Guida no divórcio. Com sangue nos olhos, ele se voltará para Brisa e também a detonará. Mandei levantar tudo sobre você. Tudo mesmo. Ontem chegou o relatório do detetive que eu contratei para fazer esse levantamento. Soltará ele. Stênio tentará apaziguar os ânimos, mas o cliente dele seguirá com a Krista em pé. Você sabia que ela tem um filho com o genro do Guerra? Cravará o empresário. A ajudante do salão de beleza entrará em desespero. Ela questionará o noivo sobre a relação de Tonho com aquilo tudo, mas o rapaz apenas a enrolará. Não tem nada a ver com o Tonho. Acredita em mim? É outra coisa. Ele estava falando de outra coisa. A balada, a mulher recorrerá ao pai da criança, a única pessoa que poderia se importar com o menino da mesma forma que ela. Assim que o personagem de Chai Suede ouvir a história, ele reconhecerá o nome de Moretti e encherá a ex-noiva de perguntas. Ele exigirá que a dançarina pergunte ao hacker se o tal Moretti é o homem que foi sócio de guerra. Otto ficará furioso com a pergunta, arranjará uma briga e acaba rompendo o noivado. Esse vídeo que está aparecendo aí agora, tem mais uma notícia incrível da nossa novela Travessia, clique e assista. Um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo.